A CIDADE NO BRASIL Antigamente pra gente o mais importante era o amor verdadeiro Rompeu-se o laço e agora só se vale em valor financeiro Não existe um mínimo de gratidão, reconhecimento e consideração Agora o mais importante é quanto eu vou dar de pensão Não tem conversa com ela, é só cobrança Sabe até o dia que o dinheiro cai Manipula usando o nome da criança, diz que eu sou mau pai Um gênio pra lá de indomável, pra ser amigável se brinda Mas tua ofensa não atinge a minha consciência limpa Se é pediatra o papai tá lá pra saber do doutor qual é do parecer Se é reunião também eu vou pra lá falar com o professor pra saber do dever Agora que a mamãe se mudou, aí dificultou da gente se encontrar Mas o papai já aprendeu o caminho e vai rapidinho aí pra te buscar Essa semana te pegar na escola, a gente joga a bola e me cansar contigo Eu tô feliz porque vai ser bacana, esse fim de semana você tá comigo Foi a melhor coisa que aconteceu Obrigado Deus, minha cria me adora A prova disso é quando vem pra cá, pra casa do papai, não quer mais ir embora Mas ó, não tô fazendo mais do que a minha obrigação Não tem conversa com ela, é só cobrança Sabe até o dia que o dinheiro cai Manipula usando o nome da criança, diz que eu sou mau pai Um gênio pra lá de indomável, pra ser amigável se brinda Mas tua ofensa não atinge a minha consciência limpa Se é pediatra o papai tá lá pra saber do doutor qual é do parecer Se é reunião também eu vou pra lá, falar com o professor, não sabe do dever Agora que a mamãe se mudou, aí dificultou da gente se encontrar Mas o papai já aprendeu o caminho e vai rapidinho aí pra te buscar Essa semana te pegar na escola, a gente joga a bola e me cansar contigo Eu tô feliz porque vai ser bacana, esse fim de semana você tá comigo Foi a melhor coisa que aconteceu, obrigado Deus minha cria me adora Pra casa do senhor, não vem pra cá, pra casa do papai, não quer mais ir embora Se é pediatra o papai tá lá pra saber do doutor qual é do parecer Se é reunião também eu vou pra lá, falar com o professor, não sabe do dever Agora que a mamãe se mudou, aí dificultou da gente se encontrar Mas o papai já aprendeu o caminho e vai rapidinho aí pra te buscar Essa semana a gente joga a bola e me cansar contigo Eu tô feliz porque vai ser bacana, esse fim de semana você tá comigo Foi a melhor coisa que aconteceu, obrigado Deus minha cria me adora A prova disso é quando vem pra cá, pra casa do papai, não quer mais ir embora Ai o pé, papai